Ontem Terezina chegou a ser a segunda capital mais quente do país e o nosso repórter, que é o Rony Oliveira, foi até as ruas para saber como é que as pessoas estão fazendo para tentar driblar o calor e a gente vai conferir agora aí na matéria para você não perder e deixar atualizado com tudo, inclusive desse calor que está demais. Temperaturas acima dos 36 graus, sensação térmica que pode chegar aos 40. Essa tem sido a realidade enfrentada pelos terezinenses e com essa nova onda de calor, a preocupação aumenta ainda mais. Está quente, meu filho, quente que a gente de noite, só vai melhorar depois de meia-noite, 12 horas e começa a correr um ventinho bacana e aí nós aguentamos até lá. É o jeito, trabalha até duas horas da tarde, aí vai para casa, aí meu filho lá a gente tem que segurar a pedeca. Não tem sido fácil realizar as atividades do dia a dia. Nesse calorzão, tudo parece mais intenso. Infelizmente, os filhos do calor de Teresina terão que ser fortes para enfrentar essa fase, porque a expectativa é de que nos próximos dias a situação fique ainda pior. Aqui no Piauí, nós estamos no período mais crítico do BR-Obró, então as pessoas estão confundindo muito por que a gente está tendo tanta temperatura alta. Porque nós estamos no momento mais crítico do BR-Obró, que é a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro. E aí vai impactar nas nossas temperaturas um pouquinho, né? A gente vai chegar mais rápido em 39 graus, as nossas umidades vão chegar mais rápido em 15% ou abaixo disso. Esse ano nós já temos recordes em Floriano, 41,5, Bom Jesus, 41,5 também. Nós tivemos 41,4 em Alvorada do Gurgueia, 40,4 em Picos, então nós já tivemos temperaturas acima dos 40 graus em vários municípios do estado. Então, na sexta-feira, dia 15 de setembro, nós já conseguimos alcançar algumas temperaturas recordes. E olha só, Mônica, para conseguir fugir desse calorão, as pessoas estão buscando todas as alternativas. Aqui no centro, por exemplo, a dona Gláucia está usando um guarda-chuva para conseguir escapar um pouquinho desse sol. Dona Gláucia, como é que tem sido enfrentar esse calor nesses dias? Olha, não tem sido muito legal, não. Mas temos força e coragem, porque se não botar deu na frente, mas o calor, está nada legal, não. Está difícil, né? E como está difícil, hein? Quem se dá bem nesta época são os vendedores ambulantes. A Juliana, por exemplo, vende água e disse que nos últimos dias as vendas aumentaram em 100%. Melhorou sim, melhorou 100%. Uma correria monstra, é que nós não estamos dando nem conta para atender o povo. A pessoa está procurando muita água. Muita água, sorvete, didim, refrigerante, água de coco. Mas e você, Mônica, conta aí para a gente como está fazendo para conseguir fugir um pouquinho desse calorão. Mônica.